A fome é o tema central da campanha da fraternidade deste ano. Os detalhes do texto base, elaborado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, foram apresentados pela Diocese de Divinópolis durante uma coletiva de imprensa. A campanha da fraternidade sempre acontece na quaresma e o objetivo da campanha é conscientizar os cristãos de um tema latente, importante de ser pensado e nos ajudar nesse processo de conversão. É a terceira vez que o tema fome é abordado pela campanha da fraternidade. Ao longo do ano, a Igreja Católica vai chamar bastante atenção para este assunto. Há uma grande porcentagem da população brasileira que tem passado fome e que vive uma situação de risco alimentar. Por isso a Igreja nos convida a refletir sobre esse assunto mais uma vez. De acordo com a Igreja Católica, um dos principais objetivos da campanha é levar os fiéis a um caminho de conversão. e promover uma reflexão sobre a indiferença ao sofrimento humano. O texto base da campanha da fraternidade 2023 chama atenção para o fato de que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Mas apesar dessa fartura, diversos fatores constroem um cenário triste e preocupante. A estimativa é que atualmente aqui no país existam mais de 33 milhões de pessoas passando fome. O dinheiro arrecadado com as doações para as igrejas no domingo de Ramos vai ser usado em projetos sociais de combate à fome. No ano passado, foram 145 mil reais só nas paróquias da Diocese de Divinópolis. Para nós, então, o gesto concreto acontece no dia 2 de abril através da coleta da solidariedade. Em todas as igrejas do Brasil, as coletas são recolhidas e voltadas para projetos específicos da campanha da fraternidade. Uma parte vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, outra parte fica na Diocese. Inclusive, daqui a alguns dias, nós vamos publicar o edital para que as instituições tenham acesso aos critérios de receberem esses fundos que a Diocese vai dispor para ajudar a saciar a fome. São sempre projetos ligados ao tema da campanha anual. Com a campanha da fraternidade, a igreja quer incentivar o engajamento coletivo no combate à fome. Sempre a campanha da fraternidade é muito mais do que aquela ação próxima, né? A ação próxima, ela é maior, vai despender mais mão de obra, mas ela quer nos ajudar a refletir ao longo do ano naquilo que nós precisamos fazer para poder superar as dificuldades ligadas a esse tema. Principalmente, conscientizar o nosso povo, pedir ao povo, ajudar o povo a perceber que políticas públicas são necessárias para que o flagelo da fome deixe definitivamente o Brasil.